Hoje vamos fazer um prato que parece complicado, mas é muito simples e você só vai usar uma panela, galinhada. E a parte mais difícil é você picar os ingredientes, depois é só ir colocando na panela. Esses são os ingredientes que dão um sabor especial para o seu prato. Colocamos o frango, que eu só lavei com limão e temperei com alho, sal e pimenta do reino. Eu frito o frango para ele pegar um pouquinho de cor, para ele não ficar pálido. Acrescentamos a cebola. O alho. E o alho porona, que eu estou usando tanto a parte branca como a verde. E ele vai realçar o sabor com o seu prato. Colocar o salsão. Que também eu uso o talo e a forno. O arroz. Colocamos o caldo. Esse é um caldo de frango que eu já preparei antes. Se você quiser, você pode usar aqueles tabletes prontos. Os tomates. Damos uma mexidinha. E colocamos a cor para dar a cor no prato. Colocamos o milho. E os pimentães. Colocamos a pimenta. Que para mim não pode faltar no prato. E agora é só deixar secar a água. Mas não deixe ficar muito seco. Porque esse prato, ele é gostoso de você servir hoje. Nosso prato está pronto. E para finalizar, colocamos salsinha. E cebolinha. E aqui está a nossa galinhada. Fácil de fazer, né? Não vai me dizer que esse prato é difícil. Experimente fazer e depois nos conte. Qual foi o resultado aí na sua casa? Cadastre-se no Portal Bai Mônaco. Inscreva-se aqui no canal do YouTube. E acione o sininho. Porque assim você será a primeira a receber todas as nossas inspirações e novidades que temos para você. Estou te esperando na próxima. Até breve.